Salve, salve galera da Brazumká! Hoje vamos trazer aqui melhores momentos da serra, né? Hoje a gente vai trazer os melhores drifts, melhores derrapagens que tivemos aqui na serra da Brazumká no ano passado, né? Em 2023, então fique atento que foi muito legal, já vai comentando aí qual foi o melhor momento que a gente passou dessas derrapagens, desses drifts, show de bola, dê seu like, seu comentário que a Brazumká vai fortalecer, né? E em breve teremos muita novidade aqui no canal com a serra, com o retorno da serra, né? Várias coisinhas novas que a gente tentou colocar, tentou fazer um conteúdo bacana ali pra vocês e logo logo o Betão tá de volta, o Betão tá de férias da Brazumká, um diazinho e é isso aí, então vamos lá agora curtir os melhores momentos da serra. Aqui você torce, lagaram e lá vão os dois, a Renata tá um pouquinho de vantagem, lá vem ela tentando fechar o EDS, e deixou o piloto do Volvo 850 State pra trás, lá vem Renata Moraes! Tá tocando com tanta pressa, nem deixou apresentar os pilotos. Sim, é verdade, Carlinhos, mas já era, lá vem Renata pra fechar a primeira, ela tá na tranquilidade só nos drifts com o Honda S2000 dela, olha aí ela chegando, fechando e colocando 1 a 0. Pilotos, para a segunda. Então bora lá, lagaram e os dois vão saindo juntinhos, um pouquinho de vantagem pra Renata. O Buu tá tentando apertar, ficou pra trás, a Renata acelerando, o Buu colocou por dentro, não vai conseguir passar ainda. Novamente bem apertado, hein? A Renata agora vai controlando a vantagem, lá vem ela, vai fechar, opa, um drift ali, perdeu velocidade, lá vem o Buu tentando colocar de um lado do outro, não vai conseguir passar, a Renata fecha e vence hoje, Carlinhos! Os pilotos estão alinhados, então bora pra decisão, e lá vão os dois, lado a lado, o Renan com uma leve vantagem, vamos ver como vai ser feita essa curva, o Renan capotou e o Celso tá livre pra conseguir finalizar, lá vem ele com seu RX3, o representante JDM, um clássico da Indruste Automobilística, onde é o Paguela de ladinho ali na curva e vai fechar, JDM vencendo o desafio! Tá aí, o Celso cruzou a linha de chegada, Carlinhos... ...e novamente o Celso vai acelerando com tudo e agora disparou na frente, hein? A Ariane e o Lucas estão ficando, o Celso lá vem com ele, fazendo a curva da delegacia, Ariane e o Lucas estão chegando, estão tentando colocar por dentro, não tá conseguindo, bateu de um lado, do outro, vamos ver se vai passar, ficou! Pararam por ali! Então o Celso vem pra fechar e seu finalista, o primeiro finalista de hoje, opa, virou ali, ele já tava de ré, virou de frente, Celso mostrando a habilidade e indo pras finais de hoje, Carlinhos! A disputa de hoje... Lá, cara! Lá vão os dois e dessa vez o Celso saindo, né? Pra começar o Celso saindo na frente com seu RX3! Vem a... opa, deu uma erradinha ali, Ariane e vem chegando! E o Lucas também, ô, acabou ficando ali a curva da delegacia, Carlinhos! Positivo Beto, aconteceu alguma coisa ali na curva e eles acabaram capotando e o Celso continua! E ele já tá no finalzinho, lá vem ele pra reta final, Drift ali, jogando de ladinho, olha aí, passando na reta final, 1x0! Bom, eles largaram! E os dois juntinhos, lado a lado, novamente o Diego tá acelerando, opa, mas o Cauã já deu uma fechada, já sumiu a liderança com toda a velocidade, vem abrindo ele! Uma tocada tranquila e segura, hein, Carlinhos? Passaram ali a delegacia! Positivo, os dois seguem aí na pista! Mas a vantagem dessa vez é do Cauã, lá vem ele pro posto de gasolina, fez a curva, deu o Drift! E olha aí, fechando! E aí o Diego passa, e depois mais um grande Drift do Cauã no final ali, passando a faixa de pedestre e vencendo... Então bora lá, largaram! E lá vão os dois, o Kendi tá saindo na frente, olha aí, fez a curva, primeiro, o Pitel tá ficando atrás, lá vem o Kendi, na frente, acelerando com tudo, o seu RX-795, os dois fizeram a curva da delegacia, parece que estão perdendo velocidade! RX-7 abrindo agora! É o Kendi acelerando com tudo, lá vem ele, opa, uma derrapada, meio que um Drift pegando velocidade, lá vem o Pitel acelerando com tudo, tentou colocar de lado, não conseguiu passar, o Kendi fecha, abri... Ó, o Júlio tem a vantagem, o Pietro lutando pra continuar vivo, lá vão os dois, largaram! O Pietro novamente colocando a frente, vai do Júlio, opa, tomou um chega pra lá e lá vai o Pietro! É o chega pra lá do Júlio, hein! Novamente uma erradinha ali na saída da delegacia, mas agora ele tá sozinho, é só fechar a corrida e ele tem chance aí de tentar virar na terceira descida entre os dois, olha aí, ele chegando, fechando, olha aí, Pietro empatando, agora Júlio um, Pietro também um! E quem vai vencer essa, não esquece aquele like legal, lá vão os dois, o Eliezer já vai acelerando pra fazer a primeira curva na frente, e tá começando a abrir, e o Miguel tá perdendo velocidade, Carlinhos! É nada, tá se aproximando aí, ó, presta atenção! E um Drift do Eliezer, o Miguel também fez o Drift, acabou novamente perdendo a oportunidade, mas ainda continua juntinho, Lá vem os dois, vamos ver como vai ser o fechamento, juntinhos, vai lá, Miguel, vai lá, lá, um, não! Deu o Eliezer, fecha a corrida de hoje, e é o grande campeão, Carlinhos, olha! Vantagem do Jonathan, e olha aí, o Edivando já acelerou com tudo, mas deu uma erradinha aí, se manteu na frente! E conseguiu abrir, hein! Lá vem ele pra fazer a curva da delegacia, derrapando de novo o Jonathan, solta esse freio de mão, menino! A cela era aí, vai empatar, lá vem ele, curva, final, reta, chegou, e não vi o Jonathan chegando, Carlinhos! Então, bora lá! E eles largaram, e vão os dois laralados juntinhos, o Vitor tá com um pouco de vantagem, e o carro errou, e tombou a Vick! E o João Vitor ficou na tranquilidade, Carlinhos! Olha, Beto Santos, a sorte que ele teve com o Francisco, ele teve com a Vick na segunda descida, ele já tomou o adversário e vem pra fechar! Já tá na reta final, no capricho, no capricho, o João Vitor, de Santa Tereza, no Paraná! Agora pra segunda da final de hoje, vantagem do Manuel, largaram! E os dois laralados, o Manuel tá tentando colocar um pouquinho na frente, lá vem ele! Já fez a curva do estacionamento, tá acelerando com tudo e começando a abrir vantagem! Olha aí, o Diego chegou um pouquinho... Tá tentando evitar a derrota que seria a eliminação, hein! Mas tá muito difícil, o Manuel tá acelerando com tudo, lá vem ele! Deu uma derrapada ali, posto de gasolina, vem pra fechar e ser campeão de hoje, olha aí! Fechou o Manuel, o Itimaru, o aniversariante da semana, um presente aí ao grande campeão de hoje, Carlinhos! Muito bem, pra quem faz sua torcida, largaram! E lá vão os dois e o Mestre Newton aceleram a sua Ferrari com tudo! Lá vem ele, fez a curva do estacionamento, tá na tranquilidade, porque o Nissan do pessoal da SP Miniaturas tá ficando pra trás, Carlinhos! Ah, o Mestre Newton conhece muito da pista, já tá abrindo muita vantagem! Tanto que eu nem tô vendo o pessoal chegando, olha aí, o Newton deu uma derrapada, um Drift ali, acabou chegando o Terré, e olha aí! Pro Newton, e o pessoal da SP vai tentar correr atrás, mas o Newton já largou muito bem, e vai como da primeira vez abrindo vantagem, novamente o pessoal da SP Miniaturas ficando pra trás, hein, Carlinhos! Ah, o Nissan deles não está conseguindo desenvolver, e com isso o Mestre Newton vem acelerando! Lá vem a última curva pra ele, reta final, já vai fechar e ir pra final de hoje, olha a facilidade, eu nunca vi, hein! Ah, Beto Santos! Mestre Newton ali por dentro, acelerou, conseguiu passar na frente, logo na curva do estacionamento, lá vem os dois juntinhos, corrida equilibrada, ainda não tá nada definido, o Newton vai abrindo vantagem agora, lá vem ele! Opa, um Drift total ali, a Ferrari, oh, lá vem ele, ficou parado, olha aí, olha aí, uh, foto charge ali pros dois! Muito bem, então, lá vão eles, largaram! O Martins tá na frente, hein, os dois juntinhos, opa! Que isso, o Daniel deu um chega pra lá no Léo, e lá vem descendo com tudo com seu Audi Sport, opa, um Drift, vamos ver! Cadê? Cadê o Léo? Será que vai conseguir chegar? O Daniel perdeu velocidade, perdeu velocidade, mas conseguiu acelerar novamente, o Léo ficou pra trás, hein! Não vi mais sinal do garotinho, e o Daniel fecha a primeira, Carlinhos, olha! Então, bora lá! O moço e o Velocidade da Brasília, já marcaram, lá vão os dois, o Elton vai acelerando novamente, mas o Rodolfo por dentro agora passou, hein! Passou, tá tranquilo, vai abrindo ele, sem balançar, opa, deu uma erradinha na entrada, o Elton também perdeu velocidade, mas vem! Aí o Rodolfo, soltou o Mike Beckett, opa, um Drift ali, soltou o Drift, vamos ver se o Elton vai chegar! Não estou vendo, um 180, o Rodolfo também agora apelou, hein! Aí sim, falou assim, ó, vou mostrar aqui minha habilidade, um 180 na reta final, Carlinhos! Então é isso aí, galera! Agora foi, né, nosso vídeo aqui de melhores momentos de Drift, derrapagem aqui da Brazum Car! Agradeço a todos vocês por ter assistido, já deixa aí seu like pra fortalecer sempre o canal da Brazum Car! Vai ter mais melhores momentos, fique sempre atento também que vai ter novidades no short, principalmente lá no nosso Instagram! Já é? Valeu, galera! Um abração, valeu, falou! É nóis, é Brazum Car! Tchau, tchau, tchau!